E aí viajantes, vamos começar mais um vlog, hoje a gente está saindo de Milão com destino a Verona mais uma viagem de trem maravilhosa com o meu pão ao chocolate, eu tô apaixonada e essas lindas vistas italianas, andar de trem na Europa, gente, é tudo de bom e bora turistar então por Verona Olá galerinha, acabamos de chegar aqui na Estação de Verona pegou o trem pra cá, da Estação Central de Milão pra Verona, comprei tudo antecipado, já expliquei pra vocês aqui no vídeo do canal a gente vai começar hoje o nosso tour por Verona, a cidade do Romeu e Julieta então bora lá que tem castelo pra passear, tem a casa da Julieta, tem muita coisa pra gente conhecer por aqui e a nossa vista saindo da Estação de Trem lá em Verona e a gente vai fazer todo o nosso tour a pé, de um dia inteiro andando por Verona dá pra fazer várias atividades, se vocês quiserem e tiverem mais tempo a gente escolheu fazer um roteiro todo a pé mesmo e de um dia só, então a gente chegou pela manhã e a gente vai embora no final da tarde também de trem tá? De volta pra Milão e é super tranquilo, gente dá pra fazer a pé e inclusive eu recomendo porque as ruas de Verona são muito lindas é muito gostoso caminhar por lá tem muita história, a arquitetura deles é maravilhosa tem muita coisa muito conservada desde a época do Império Romano de antes de Cristo, inclusive então quem gosta de história pira nesse lugar e a gente vai fazer então esse roteiro todo a pé e esse aqui, galerinha, é o Castel Vecchio a gente fez uns 10 minutinhos de caminhada lá da estação até aqui não é longe não, e é bem facinho de chegar porque é uma reta só e olha só que legal mas bora lá que eu acho que dá pra entrar nele então a gente vai e vê e a arquitetura aqui também é linda, ó e aí 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 e entramos aqui no Castel Vecchio galera olha só que legal olha só que legal e aqui a entrada é gratuita é aberta ao público se eu chegar e entrar é muito lindo aqui olha só bem legal e aí 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 galerinha aqui o Castel Vecchio que foi construído que foi construído que foi construído no século XIV pelos lords da família Scaligeri e o estilo da arquitetura aqui é militar e é muito lindo galera e aí subi aqui em cima do castelo olha só que legal aonde que dá pra subir olha meu pai e minha mãe lá embaixo tem uma escadinha bem aqui no canto ó e dá pra subir tanto daquele lado como desse aqui que eu tô agora é bem altinho viu mas é bem legal dá pra tirar umas fotinhos daqui e fica bem lindo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Hora de almoçar em Verona e a gente parou nessa pizzaria E olha só gente, que pizza deliciosa, os pedaços são gigantes e custou mais ou menos 6 euros cada pedaço E é claro, a sobremesa não podia ser diferente, bora tomar um gelato E aí eu peguei aqui, e aí eu peguei também um outro que é de iogurte com morango E olha que bonito, gente, e olha que bonito, gente, 3,50 cada um E aí agora E aí E aí E aí